Que a Argentina eliminou o Brasil no Mundial da Turquia depois dos jogos de Londres, você consegue dizer o que passa pela sua cabeça nesse momento? Ah, muita felicidade, acho que... Mas o nosso objetivo é muito maior que isso, a gente não veio aqui pra ganhar da Argentina, a gente veio aqui pra chegar o mais alto possível, e tem muito campeonato ainda pela frente. E agora o próximo adversário é a Sérvia. Dá pra curtir bastante essa vitória? Como é que vocês vão dosar isso? Acho que tem que curtir, acho que hoje é o dia da gente juntar o time, acho que o time tá bem forte, é o dia da gente desfrutar dessa vitória, mas amanhã já é pensar na Sérvia, é pensar no próximo passo que a gente tem que dar. Tá certo, obrigado aí ao Raulzinho, um monstro na partida de hoje, Rob. É verdade, Guido, é verdade. Um monstro na partida hoje, e o Raulzinho foi o cara dessa vitória da seleção brasileira hoje sobre a seleção da Argentina. São imagens do Raulzinho que você vai acompanhando, 21 pontos, duas assistências. Impressionante em 24 minutos de partida, o Raulzinho, um dos principais nomes da seleção brasileira, na partida de hoje. Chutou 10 bolas de quadra, converteu 9. Mais de 2 pontos, ele chutou 9, converteu 8. Matou a única bola de 3 que chutou, 100% na linha de lance livre. A seleção brasileira, durante esse jogo inteiro, a gente continua vendo imagens do Raulzinho, o menino escolhido pelo técnico Rubem Manhã, que existia uma dúvida muito grande se seria o Rafael Luz ou o Raulzinho para compor a seleção brasileira. O Manhã foi muito criticado pela escolha do Raulzinho, hoje a gente tem que tirar o chapéu por essa escolha. Foi fundamental nessa vitória da seleção brasileira aqui em Madrid sobre a seleção da Argentina, viu? É, ó.